Fala pessoal, tudo bom com vocês? O Filme da Semana é uma das minhas obras favoritas. Um épico de ação ultra realista que conta a história de narcotraficantes que explodem uma bomba atômica na Amazônia. Segurança Nacional. O cinema brasileiro é repleto de filmes que possuem histórias de produções bizarras, com sabedos esdrúxulos e roteiros sem pé nem cabeça. Umas porcarias cuja única pergunta que você tem, como termina de assistir, é Como diabos conseguiram dinheiro pra fazer essa bosta? Esse é o caso de Segurança Nacional, um filme de 2010 dirigido por Roberto Carminati, um diretor que tem uma história tão maluca quanto o próprio filme. Filho de brasileiros, mas nascido nos Estados Unidos em 1976, Roberto Carminati se deu cinema em Boston e estreou em longas metrais com o filme A Fronteira, que conta a história das dificuldades dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos. O filme foi feito com pouquíssimo orçamento e apesar de ter uma qualidade meio duvidosa, foi o suficiente para ganhar prêmios em alguns festivais latinos nos Estados Unidos. O filme que chamou a atenção de Jaimão Jardim, que ficou famoso por fazer várias produções na Rede Globo. Carminati então foi convidado pela menina para ser consultor da novela América, que tem uma trema um pouco parecida com o seu primeiro livro. Vários jornais da época então começam a se referir a Carminati como um talento, que estava surgindo no cenário do audiovisual brasileiro na época. Mas aí acontece um marco que transformaria a carreira do jovem para sempre. Segurança Nacional. Produzido no ano de 2005 e custado nada menos que 5,5 milhões de reais, Prune foi financiado pelo governo de Santa Catarina, que na época estava interessado em fazer um polo de cinema em Criciúma. A empreitada contou com o total apoio das Forças Armadas, que emprestou soldados de verdade para serem figurantes, além de caças, helicópteros e até tanques de guerra. A ideia era pegar carona com a série 24 horas, que estava fazendo bastante sucesso na época, e meio que copiar e colar para o contexto nacional. Para os fãs de ação, isso parece uma ideia interessante, mas o resultado é uma piada avassaladora. Segurança Nacional acompanha a história do agente da ABIN, Marcos Rocha, que realiza misões lá no quinto dos infernos do território amazônico, para frustrar os planos dos narcotraficantes e espanoblantes. Ele age sob a chefe de sua jovem, Glória, que responde diretamente ao presidente do Brasil, Milton Gonçalves. Porém, apesar de ser um agente secreto galamberés, Marcos tem vários problemas. Um deles é seu relacionamento amoroso, ele namora a filha de sua chefe, mas não consegue admitir para ela que tem uma identidade secreta. E quando os nossos pombinhos não conseguem se resolver, a pátria brasileira está constante em ameaça dos nossos vizinhos, que, numa tentativa aleatória de copiar os filmes americanos, são ouvidos todos por atores mexicanos. Vamos a cambiar de estratégia. O chefe dos malfeitores é Héctor Gasca, vivido pelo ator Joaquim Cosio, que ficou famoso mundialmente por fazer um dos capangas do filme 007, Quantum of Solace. Ele está insatisfeito com o radar que protege a Amazônia brasileira, o Sivan, e por isso quer pressionar o governo brasileiro para desligá-lo. Quando o Brasil ativou seu sistema de radares, perdemos nossa ruta de tráfico na Amazônia. Temos que desativá-la. Ele então sequestra um senador, um deputado federal, e ameaça o governo brasileiro. exige a paralisação do Sivan por 72 horas. Nenhum radar ligado, nenhum passarinho no ar. Mas nós não podemos desligar o Sivan. É um sistema muito complexo. Ei, não vai vir. O que está acontecendo? Não vai vir, não vai vir. Não, vira! Vira! Mas Marcos e sua trupe de soldadinhos de chumos conseguem intervir a tempo e salvam a pátria. Todos vivos, inclusive o deputado Paulo. Eu confirmo, todos vivos, inclusive o deputado Paulo. Pois então, na volta para casa, ela acaba descobrindo que Marcos é um agente da AB e fica magoada. Não acredito. Fernanda. Fernanda. Os dois fazem um showzinho debaixo do prédio e somos apresentando a cena emotiva. Não sei por que ouvir conselhos seus Mas aí, percebendo que isso é uma coisa errada e de alguma forma, o senador consegue escutá-los mesmo estando a 20 anéis de altura. Cansado dessa palhaçada toda, o nosso vilão Hector resolve ser ousado. Ele compra duas bombas atômicas e traficantes argentinos por preços acessíveis. Mas Marcos e seus grandes agentes acabam descobrindo isso e marcam o encontro para poder passar as fotos secretas das ogivas nucleares. Eles estavam desconfiando de mim e eu não tive escolha. Calma. Mas antes que conseguirem receber o material, Marcos é atacado por bandidos. O amigo de Marcos morre e ele se enfia numa incrível e elaborada perseguição automobilística. Ele com o carrinho Gol 1.0 e os traficantes com uma picape enferrujada. Mas aí os aquatraficantes usam armamentos pesadíssimos e Marcos é impedido de interceptar. Acontece que as fotos foram destruídas e com o amigo de Marcos morto é impossível mostrar para o presidente do Brasil que a parte estava sendo ameaçada e Hector então envia seu priminho num tec-o-tec para poder destruir a sede do Sivan na Amazônia. No meio do caminho, a força aérea acaba descobrindo isso e aí fica aquele dilema. O presidente deve ou não abater a nave? Como ele não tem provas as ativas nucleares, ele resolve então não abater a nave. Mas Marcos Rocha, nosso grande agente salvador da pátria, passa por cima do presidente do Brasil e manda abater o tec-o-tec. O avião acaba caindo no chão e aí a bomba acaba explodindo. O governo brasileiro fica extremamente abalado e aí Hector manda um recadinho para o presidente. Se ele não desligar o Sivan, ele explodirá uma segunda bomba atômica em Florianópolis. E aí somos apresentados ao presidente mais bondão da história do país, que chora em rede nacional e cede aos terroristas. O governo brasileiro vai atender as reivindicações dos terroristas. Esse momento de extrema tristeza não abala então o agente Marcos Rocha, que resolve ir para a prisão descobrir informações secretas sobre quem que é o agente infiltrado no Brasil. E aí ele faz uma ligação e descobrimos que é o senador. Enfim, o senador é preso e nada satisfeito, Hector Gasca sequestra Sheila Mello. Mas Marcos é um grande herói e vai resgatar Sheila em seu esconderijo. E aí tem uma cena de ação muito interessante que Marcos reencontra Sheila e Hector vem andando devagar e pula em cima do avião em uma cena de ação que parece saída de um episódio de pica-pau. Marcos é amarrado, mas rapidamente consegue se desvincelhar de suas amarras. Ele então vai atrás de Hector, que está com Sheila Mello na lancha prestes a destruir a bomba atômica. E aí temos mais uma cena de ação ridícula. E Hector acaba perdendo e caindo no chão. Marcos, em vez de desativar a bomba, resolve então se vingar de Hector. Ele deixa o vilão para explodir no meio da praia de Florianópolis. E aí volta e abraza sua namorada. Segurança Nacional é um show de horrores nos quesitos cinematográficos. Apesar de ter sido gravado em 2005, o filme só foi lançado em 2010 por ter sofrido vários problemas na pós-produção e também porque, enfim, era uma bosta e ninguém queria lançar. Ela é embalada por uma trilha sonora completamente piegas. Da então namorada do diretor, Mariana Elali. Lógico, o grande destaque da história é a atuação de Milton Gonçalves com o presídio do Brasil que leva o filme completamente a sério. Por exemplo, tem uma cena que está dentro do Palácio do Planalto e aí, após perceber que a única opção dele é ceder para os terroristas, ele vai lá e olha para a bandeira brasileira no sentimento de pátria absoluta que comove completamente os espectadores. A carreira de Roberto Carminati, apesar de ter sofrido esse revés, ainda continuou. E o diretor tem uma história curiosa porque, apesar de Segurança Nacional ter sido lançado, ele é famoso por vários filmes que nunca foram lançados. A produção seguinte do diretor foi o filme The Heartbreaker, que foi gravado em 2011 com também os recursos do Golfo de Santa Catarina. E, por diversos problemas, o filme nunca foi lançado, só tem um trailer completamente ridículo. Segundo várias notícias da época, foi porque Roberto Carminati tinha a fama de caloteiro e nunca pegou a produtora pelo qual fez parceria com o filme. E, para piorar ainda, o próximo filme de Roberto, também de 2013, seria uma história sobre o Rock Hill, que foi gravado com vários atores famosos, ganhou um trailer e também nunca foi lançado. Eu fico curioso porque eu gostaria de ver muito sobre esses dois filmes, mas, infelizmente, eu acho que eles nunca viram os dois do dia. É isso, pessoal. Esses foram os filmes que ganhei liga essa semana. Atrasou um pouquinho porque eu estou super enrolado com o trabalho de faculdade, como eu já falei no vídeo anterior. E a gente está numa nova estratégia de tentar lançar os litros sempre no domingo. O que vocês acham? Dizem aí nos comentários, se inscreve no canal, dá like na página do Facebook, me segue no Instagram e me segue no Twitter. É isso, galera. Até mais.